tá aí a análise do Fábio, ô Léo Figueiredo, chega mais a análise do Fábio eh bem clara quanto as chances desperdiçadas pelo Cruzeiro. Eh e de fato foi uma noite lamentável da Raposa nesse aspecto, né Léo? É principalmente no primeiro tempo, né Cirilo? Sim. Tem aos um lance aos vinte e cinco minutos que é muito claro, uma escapada do Thiago que sai cara a cara com o Gledson mas cara a cara mesmo e dá intermediária com a bola em seu domínio. Então o Thiago pôde pôde escolher onde bater, se ele tentaria driblar o goleiro, ele finaliza mal, o Gledson pega, o rebote cai pro Thiago, que demora e que bate fraco e o Gledson pega de novo, depois o Thiago rola pro Bruno José sem o Gledson, que foi o nome da partida, pro Bruno José bater no canto onde tava o zagueiro do Havaí pra tirar num carrinho. Então o Cruzeiro perdeu ótimas chances, principalmente no primeiro tempo, o Bruno José ainda mandou uma bola no travessão. Eu concordo com o Fábio, um jogo difícil como esse contra uma equipe que tá brigando lá em cima, o Cruzeiro precisa aproveitar melhor as chances que teve, principalmente no primeiro tempo e não só nas finalizações. Samuel Venance usou o termo acabamento, eu acho que ele é muito bem colocado pra esse tipo de situação, o tanto quantidade de cruzamentos e de passes na hora de colocar o companheiro numa situação de finalizar que o Cruzeiro erra lá na frente. Aí é falta de qualidade mesmo, Cirilo, não é não é salário atrasado, não é problema extra-campo, é falta de qualidade de um elenco que assim como a maioria da Série B é um elenco fraco, mas pro padrão do Cruzeiro é muito fraco. Ô Léo, em algumas, eu devo ter falado isso aqui fora do ar, umas dez vezes assistindo o jogo do Cruzeiro nesses últimos dois anos aí na Série B. Uma enorme maioria dos times da Série B, por piores que sejam, porque a regra é basicamente essa, os times são muito ruins, né Léo? Mas grande parte dos times, até os ruins, tem aquele centroavante, sabe o cara que empurra a bola? Aquele botineiro mesmo, sabe? Sim, ele não vai fazer grandes jogadas, ele não vai te arrumar muita coisa, mas quando tiver ali o cara vai empurrar. Pega o exemplo do Brusque, por exemplo, que é um time fraco, mas tem o Edu que tem dezesseis gols na Série B, o Léo Gamalho lá no Curitiba, que já é um time um pouco melhor, tem quatorze, o Navarro lá no Botafogo tá fazendo muito gol também. Em dois anos de Série B, o Cruzeiro não teve um centroavante, né Léo? Não teve, porque a fase do Marcelo Moreno é muito ruim, né? Muito ruim. No Cruzeiro teve alguns lampejos esse ano, mas não é nem sombra do Marcelo Moreno que o torcedor do Cruzeiro já viu. Ele até faz alguns gols nas eliminatórias, é verdade, principalmente em La Paz, onde a Bolívia tem mais facilidade por causa da altitude, mas a fase é muito ruim, não é só o centroavante, é o todo setor de criação do Cruzeiro que não funciona muito bem, mas nas finalizações, se a gente colocar o Marcelo Moreno e o Thiago, principalmente, o Thiago tem futuro. O Thiago é um bom centroavante, com um bom poderio físico, muita velocidade, muita entrega, uma boa leitura de jogo, se colocar bem, mas ele precisa tecnicamente finalizar melhor. Pra ser centroavante do Cruzeiro, Thiago, você precisa fazer os gols, senão vai entrar outro, cê vai, cê tá tendo oportunidade da sua vida, mas sai cara a cara com goleiro e perde, centroavante não pode perder, ele tá ali é pra isso, o principal fundamento do centroavante tem que ser finalizar, e nisso o Thiago peca, aliado a isso, uma participação, mais uma medonha, de um jogador como Wellington Nem, que teve seus lampejos no Cruzeiro, que tecnicamente conhece bem a bola, trata bem a bola, mas que entra numa desplicência assim, completamente fora do jogo, completamente fora do tom, e pra ajudar no setor ofensivo do Cruzeiro, que tem muitas dificuldades, o Bruno José, que vinha sendo o principal jogador do Cruzeiro na Série B, o jogador que lá na frente fazia algo acontecer, também teve hoje numa noite horrorosa. Pois é, Léo, conversava aqui há pouco com o Domingo Sávio Baião, e ele até estava até olhando os próximos jogos do Cruzeiro aqui até o fim da temporada, a enorme maioria dos times lutando na parte inferior da tabela, enfim, o Cruzeiro não vai lutar contra rebaixamento, como também não vai lutar pelo acesso, mas já podemos fazer um exercício pra próxima temporada, Léo? O que que você acha que tem que ser feito, o que tem que ser melhorado, o que tem que ser analisado pra essa próxima temporada, o que que não pode ser repetido? É claro, né, Léo? Pagar o salário, ajustar essa gestão, mas dentro de campo, Léo, quais foram os principais erros até aqui? Eu acho que a gente já pode falar de uma definição, porque cai entre nós, né, Léo? O destino de dois mil e vinte e dois é jogar a Série B de novo. Já era antes do jogo contra o Havaí hoje, né? E há alguns jogos, né, Cirilo? Eu acho que os jogadores tinham sim de lutar, são profissionais, vivem disso, estão honrando a camisa do Cruzeiro, hoje mais uma vez não faltou luta, com todos os problemas que o Cruzeiro tem tido, não faltou luta, mas faltou futebol. E a falta de futebol é de um planejamento muito mal feito, de muitos erros na gestão, erros em escolhas pra direção de futebol e erros nas contratações, além das dificuldades criadas pelo próprio Cruzeiro com atraso de salários e aí você, nenhum grupo supera, no futebol brasileiro infelizmente a gente se acostumou a ver alguns grupos superando isso com atraso de um mês, dois meses, agora beirar seis meses de atraso, é funcionário que não recebe, não é só jogador, um clima terrível pra trabalhar, isso arrebentou com o Cruzeiro. Este elenco do Cruzeiro não é bom, não é um elenco que a gente que era pra falar, ah não, esse time aí vai subir, porque o time do Cruzeiro é muito bom, perto dos outros não, mas não é um elenco ruim pra um nível de série B não. Pelo futebol que é jogado na competição, né? Exatamente, pelo nível que é apresentado na série B, este Cruzeiro se tivesse paz, poderia e acho até que deveria ter tido um sucesso melhor, não estaria nadando de braçada, mas estaria na briga, se não tivesse no G4, estaria próximo pra tá brigando ali. Então, além dos erros de planejamento, o Cruzeiro teve o problema dos salários, os desmandos e mandos e desmandos, troca direção, troca diretor, troca treinador, né? Pra no final, assim como foi no ano passado, chegar um treinador experiente, bom de grupo, motivador, porque não é um grande estrategista, o Cruzeiro não é um time muito bem treinado, taticamente que mostra inovações e muito treinamento, não, Cruzeiro é um time pobre, tecnicamente e taticamente, mas longe de mim aqui fazer alguma crítica ao Wanderlei Luxemburgo, que tem tirado leite de pedra, com todo essa, esse pandemônio que o Cruzeiro vive. E se tivesse salários em dia, um treinador como o Luxemburgo, repito, não é mais brilhante, taticamente, como já foi, o Cruzeiro estaria brigando lá em cima. Então, a responsabilidade é toda na direção do Cruzeiro, que errou demais em mais um ano. A dificuldade é convencer, né, Léo? A turma, confiar no projeto, acreditar, enfim, com tudo que acontece fora, observar os caras, né, o que eles estão fazendo dentro de campo, é difícil ignorar o contexto, né, Léo? É muito difícil até pra você, pra você imaginar um futuro, Cirilo, em onde o Cruzeiro vai contratar ou mexer. Porque antigamente, e não tô indo muito longe, não, torcedor do Cruzeiro, então, vai entender muito bem o que eu tô dizendo. Cruzeiro era uma referência no futebol brasileiro. enquanto times de muito mais repercussão, como Corinthians, por exemplo, como o próprio Vasco, times que tem torcidas maiores que o Cruzeiro, tropeçavam em si mesmos, uma série de confusão, salário atrasado, problema interno, o Cruzeiro era uma referência. Cruzeiro tinha seus problemas, seus erros, teve seus problemas acobertados durante muito tempo, não foi só a gestão do Wagner Pires que arrebentou com essa agora não, a gestão do Gilvan também deixou muito problema, deixou muita dívida, a gestão dos perrelas que saíram com uma dívida melhor também deixou, também deixou problema, então o problema é bem mais embaixo, Cirilo.